3. O processo civil no Brasil Durante o período colonial, vigoraram no Brasil as ordenações filipinas, editadas em Portugal, o que se prolongou até mesmo após a proclamação da independência. Em 1850, foi editado, junto com o Código Comercial, o Regulamento 737, aplicável de início somente às relações comerciais e às discussões judiciais a elas relacionadas. Posteriormente, no início da República, a aplicação do regulamento foi estendida às questões cíveis. A Constituição de 1891, ao atribuir capacidade aos Estados federativos de legislar sobre o processo, deu ensejo ao surgimento dos códigos judiciários estaduais, que regulavam a justiça dos Estados. Somente com a Constituição Federal, de 1934, é que a competência para legislar sobre o processo passou a ser exclusiva da União, do que resultou a edição dos três códigos do processo civil, o de 1939, o de 1973 e o atual, de 2015. No primeiro, já estavam bem assentadas as distinções entre direito material e processual, mas no de 1973 foram evidentes as conquistas, sobretudo as relacionadas à fase de saneamento, julgamento antecipado da LIDE, cabimento de recursos e medidas cautelares. Entretanto, desde meados da década de 1990, o Código de Processo Civil de 1973 começou a passar por numerosas alterações. Optou-se por um sistema gradual de implantação de pequenas reformas, em detrimento de uma nova codificação. Entre as principais alterações, destacaram-se a que generalizou a possibilidade de concessão de tutelas antecipadas, a que alterou a execução civil, a que implantou o procedimento monitório e muitos outros, sempre destinadas a dar mais efetividade ao processo. Mas, a extensão de tais reformas acabou por colocar em perigo a integridade e o caráter sistemático de que gozava o código, em sua redação originária, o que tornou necessária a nova codificação, que resultou na edição do CPC atual. Resumidamente, tem-se que Primeiro, a fase das ordenações filipinas vigoraram durante o período colonial e pelo primeiro e segundo impérios. Segundo, regulamento nº 737 entrou em vigor em 1850, mas se aplicava tão somente às causas comerciais. Apenas em 1890 teve a sua aplicação estendida às causas cíveis. Terceiro, Constituição de 1891 Atribui competência concorrente aos estados para legislar sobre o processo civil, o que deu ensejo ao surgimento de códigos judiciários estaduais, em alguns estados da federação, sem prejuízo da existência de normas federais de processo. Quarto, Constituição de 1934 Tornou a atribuir à União a competência para legislar sobre o processo. Não revogou os códigos judiciários, que permaneceram vigentes até que fosse editado o Código de Processo Civil de Vigência Nacional. Quinto, Código de 1939 Vigorou de 1º de janeiro de 1940 a 31 de dezembro de 1973. Embora tenha consagrado numerosas das conquistas feitas até a época pela ciência do processo civil, pecava pela timidez e pela falta de técnica. No entanto, consistiu em um significativo avanço em relação ao período anterior. Sexto, Código de 1973 Entrou em vigor em janeiro de 1974. Foi elaborado a partir do projeto do ministro Alfredo Busatz, ilustre representante da Escola Paulista do Processo Civil, que se desenvolveu a partir dos estudos realizados por Eurico Túlio Liebman e seus discípulos. Representou enorme avanço, pois imprimiu ao Código um caráter mais científico, adotando os desenvolvimentos mais recentes da técnica processual. Sétimo, Constituição de 1988 Atribuiu à União a competência privativa para legislar sobre direito processual, concedendo aos Estados competência supletiva sobre procedimentos em matéria processual. Consagrou inúmeros princípios do processo, dando ensejo ao desenvolvimento do direito processual constitucional. Nono, Código de 2015 Em dezembro de 2014, o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei 166-2010, Projeto nº 8.046 de 2010 da Câmara dos Deputados, encaminhando-o à Presidência da República para sanção. Sancionado, o projeto converteu-se na Lei 13.105 de 16 de março de 2015, com uma vacatio legis de um ano. Vencido o prazo, entrou em vigor um novo Código de Processo Civil em substituição ao anterior, o CPC de 1973. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. O projeto teve origem em anteprojeto elaborado por Comissão de Juristas de Grande Renome, presidida pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal e tendo, por relatora, a ilustre professora Tereza Alvin Rambier. As sucessivas alterações pelas quais passaram o CPC de 1973, nas últimas décadas, haviam-lhe desfigurado a estrutura originária. Além disso, as inúmeras conquistas científicas na área do processo, bem como as próprias mudanças na sociedade, tornavam recomendável a edição de um novo CPC, que sistematizasse e organizasse as regras gerais do processo civil e incorporasse as conquistas da ciência processual nos últimos 40 anos. Foi isso o que o novo CPC procurou fazer. E, por fim, o atual CPC, que se destaca pela busca de sistematização e organicidade com a adoção inédita de uma parte geral e deu uma parte especial. A primeira, dedicada à formulação de regras sobre as normas processuais civis, está dividida em seis livros. O livro 1, que trata das normas fundamentais do processo civil. O livro 2, que trata da função jurisdicional. O livro 3, que trata do processo e os sujeitos do processo. O livro 4, que trata dos atos processuais. O livro 5, que trata da tutela provisória. E o livro 6, que trata da formação, suspensão e extinção do processo. São livros que contêm os princípios e as regras gerais aplicáveis a todos os tipos de processos. A parte especial contém três livros. O livro 1, é dedicado ao processo de conhecimento, tanto de procedimento, como de procedimento especial, tanto de jurisdição contenciosa, como de jurisdição voluntária, e ao cumprimento de sentença. O livro 2, trata do processo de execução. E o livro 3, dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. E há um livro complementar que trata das disposições finais e transitórias. e a partir do processo de conhecimento, 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 e a partir do processo de conhecimento,